Música Muito bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e nesta manhã, Deus vai entregar todas as promessas que Ele reservou para você. Porque você vai abrir o seu coração para Ele e vai colocar toda a sua fé em ação. Nós vamos juntos glorificar ao Pai e a presença gloriosa do Senhor vai se manifestar em cada pessoa que escutar essa oração. Então já coloque os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E escreva com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, me entrega todas as tuas promessas e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Senhor, me entrega todas as tuas promessas e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril de 2022 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, porque precisamos da tua presença em nossas vidas. Pedimos a ti, Pai querido, que nos abençoe com todas as promessas que reservou para nós. Porque o Senhor é o nosso farol na escuridão e o abrigo nas horas mais difíceis. O Senhor é a nossa luz e leva embora todas as trevas do nosso caminho. Por isso eu te peço, meu Deus, que tome em tuas mãos a causa desta pessoa que ora comigo e traga a tua resposta urgente. Por isso, vem agora, Pai querido, com o teu socorro urgente, nesta pessoa que se encontra desempregada e a abençoa com o emprego de carteira assinada. Traga ajuda, Senhor, para ela sustentar o seu lar e quitar as suas dívidas. Visita a tua casa, meu Deus, e traga a bênção que ela tanto precisa. Toma a sua família em tuas mãos, meu Pai, e traga o teu refrigério e a tua paz. Abastece a sua mesa, meu Deus, enche de provisão o seu lar. Transborda de fartura a tua mesa e coloca prosperidade em sua casa. Abençoa de todas as maneiras essa família, meu Deus, e leva ela em tuas mãos. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que transforme a vida de cada pessoa que me escuta e que mude a sua história. Oh, Pai querido, eu não sei pelo problema que ela está passando. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que não abandona o seu filho e que está cuidando neste momento de todas as suas dificuldades. Blinda a ela, meu Deus, de todas as investidas do maligno. Tira todos os inimigos ao seu redor. Afasta, meu Pai, toda mentira e falsidade. E mostra todas as cobras disfarçadas de boas conselheiras. Revela para ela, Pai querido, tudo o que o inimigo está tramando pelas suas costas. Proteja sua vida, Senhor, desse jogo sujo do mal. E não permita que as forças malignas venham a acabar com todos os propósitos que o Senhor tem para ela. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Rungis a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, e diz assim. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é um Deus que recompensa aqueles que obedecem aos teus mandamentos e que perseveram na provação, e que perseveram na provação, o Senhor abençoa aqueles que rejeitam o pecado e que resistem às tentações. Por isso nós estamos aqui, meu Pai, para receber das Tuas mãos a nossa coroa da vitória. Porque perseveramos em todas as provações, e não caímos nas tentações do maligno. Resistimos ao mal, porque o Senhor nos fortaleceu, e nos afastamos de tudo que nos afasta de Ti. Somos fracos, meu Deus, mas a força grandiosa do Teu Espírito Santo Nos fez vencer todas as investidas do maligno, e agora o Senhor nos entrega a nossa desejada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado, e das mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, o Teu milagre urgente já está chegando na vida de todo aquele que orou comigo. A Tua providência, Senhor, está descendo agora em cada lar, representado por este irmão e esta irmã, que colocou toda a sua fé em ação. O inimigo já foi derrotado, porque as bênçãos de Deus já estão descendo dos céus, para abençoar todos aqueles que oraram com fé neste momento. Toda a vergonha e humilhação que você passou já ficou para trás, porque o Senhor está agora te honrando com a fartura de um maravilhoso banquete, na frente de todos os teus inimigos, onde você vai ser exaltado e receber, das mãos de Deus, a Tua abençoada vitória. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e confiamos, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e por isso nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie, e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. O que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, com Deus. Amém. Legenda Adriana Zanotto